Vamos mostrar alguns momentos da procissão do enterro da paróquia São José e Dores. Muitas, olha só gente, é muita gente. Ainda teve a procissão da Nossa Senhora de Fátima, teve a procissão de São Pedro, São Sebastião, São Cristóvão, mas como já disse no início, não dá para acompanhar tudo. No seu vídeo então, momentos da São José e Dores. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Creio em Deus, o noutrino e eterno, que criou o céu, a terra e o mar. Sou católico, crente e sincero, a meu Deus, aprendi a adorar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero salvar a minha alma, com o auxílio da graça de Deus. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Amo a Deus sobre todas as coisas. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Nesta igreja de Cristo infalível, ao quem amo com grande ardor. Me alimento do corpo e do sangue, do eterno e divino Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nossa Senhora, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida É difícil agora viver sem saudade de ti Amém Amém Amém